Lúcio César da Silva, de 29 anos, foi contido por funcionários da empresa das locomotivas quando tentava furtar os cabos para retirar a fiação. Ao chegarmos no local, ficamos sabendo que ele e mais dois indivíduos estariam lá cortando a fiação do motor da locomotiva. Essa locomotiva chegou há pouco tempo, é nova, e aí eles conseguiram pegar e segurar ele até na chegada. Os outros dois evadiram. O suspeito, que mora na rua e já tem passagens pela polícia, foi levado para a delegacia. Esses fios de cobre, geralmente eles roubam para poder vender em ferro velho, essas coisas todas, para adquirirem dinheiro, para fazer o uso de pedras de craque, que é comum ali na parte do Carrapateiro, no campo do Flamengo.